Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Genial Mastercard Black mudança mais uma vez no cartão da Genial Pois é, a Genial não para de fazer mudanças, né? Desde o lançamento sempre tem alguma mudança neste cartão E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho Pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça Aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube Onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros E poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias Passagens como essas, baratas Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno Você também tem no grupo Ama o Alta Renda E pode falar comigo pelo WhatsApp Promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens E ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento Comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país Você pode ter o contato comigo direto Pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo Só clicar no QR Code aqui Vem pro nosso grupo Bem gente, desde o lançamento do cartão da Genial Que nós não temos sossego com esse cartão, né? É um cartão muito bom Vocês sabem muito bem que eu já divulguei vários vídeos da Genial aqui Não é publi, não é nada É de graça Os vídeos e conteúdo para ajudar os membros inscritos do canal A escolher um bom e um ótimo cartão de crédito A Genial no lançamento do cartão Chegou com acessos ilimitados para o titular Para 5 adicionais E quantos convidados você quisesse levar consigo Junto às salas do Lounge Key E portadores do cartão Black Poderiam usar nas salas do Mastercard Black O titular e os adicionais, né? E cada um poderia levar até 3 convidados Pagando R$200,00 cada um nas salas da Mastercard Black 1 e 2 No aeroporto de Guarulhos Terminal 3 Para voos internacionais Agora no Lounge Key era ilimitado Titular, adicionais e convidados, né? Depois de 6 meses aí, 7 meses O Banco Genial fez um anúncio Onde retiraram os acessos dos convidados Ou seja, o cartão passou a ser então ilimitado para o titular Para 5 adicionais Mas não pode levar nenhum convidado E vocês sabem que o valor mínimo para solicitar o cartão É um investimento mínimo de R$50.000 É um valor muito abaixo do que temos no mercado hoje Só para que vocês entendam O mesmo cartão com os mesmos benefícios No Banco Inter Ele exige R$250.000 Para liberar o titular Mais 4 adicionais Ilimitados no Priority Pass E a conversão dos pontos do Inter É a cada R$5,00 2 pontos Aqui na Genial é mais ou menos a mesma pontuação Só que o Genial exige apenas R$50.000 Para poder liberar o cartão ilimitado para o titular E 5 adicionais ilimitados ao Lounge Key Praticamente a mesma coisa Já no C6 Bank Para você ter o cartão ilimitado para o titular E 6 adicionais Mas nenhum convidado 1 milhão de investimentos Pasmem vocês Já também no BTG Black Ilimitado para o titular Adicionais e 12 convidados 1 milhão de investimentos No Banco Inter No Banco Inter O IN Para você ter acesso limitado Titular 6 adicionais E nenhum convidado A cada R$2,00 1 ponto 1 milhão de reais O C6 Bank e Grafene Para ter acesso limitado Titular adicionais E convidados 5 milhões O Itaú Personalité E o Private 5 milhões Então quando você observa Que o valor do mesmo nível De cartão ilimitado A sala VIP É superior E muito superior Ao da Genial Logicamente que nós esperávamos Que alguma coisa Estaria acontecendo Ou iria acontecer Tanto que desde o lançamento Eu avisei vocês Que a Genial Não aguentaria muito tempo Os acessos limitados Para convidados Vocês que me assistem Nas lives diárias Já devem ter ouvido Já devem ter assistido Eu falar uma coisa Como essa Nos nossos vídeos Pois bem Quando foi agora No mês de outubro A Genial Mandou e-mail Para os clientes Informando que Caso o cliente Retire o investimento Do Black Dos R$50 mil Que foi aplicado O cartão Será feito Um downgrade Para a versão Platinum Ou seja Muitos clientes Solistaram o cartão Através de R$50 mil De investimentos Colocou R$50 mil Pegou o cartão Retirou o investimento E ficou O cartão ilimitado As salas do lounge aqui A Genial viu isso Mandou esse e-mail Que vocês estão vendo Na tela do vídeo Olá, como vai? De acordo com as regras De elegibilidade Para o cartão Genial Black É necessário Manter um patrimônio De no mínimo R$50 mil Custodiado Na Genial Investimentos No entanto Verificamos que Seu patrimônio Está abaixo do valor Caso você não realize Novos aportes Até o dia 25 de outubro De 2024 Seu cartão Genial Black Será automaticamente Substituído pelo cartão Genial Platinum Que também oferece Excelentes benefícios Estamos à disposição Para quaisquer dúvidas Ou maiores Esclarecimentos Até mais Nós publicamos Essa informação Assim que os membros Mandaram para nós Os e-mails No nosso site www.altarendablog.com.br Igual vocês estão vendo Danilo mostrar para vocês Na tela do vídeo No nosso site Lá do blog Nós temos um link Que leva vocês para o canais Lá no canais Do WhatsApp Nós temos diariamente Informações para vocês Fresquinhas De tudo que está acontecendo Então caso vocês queiram Acompanhar a gente aí Só clicar no canais Através do nosso blog Que você é transportado Para a página do canais Para poder acompanhar E lá você se inscreve Para receber todos os dias Essas informações O que eu vejo aqui pessoal É que realmente a Genial Precisou fazer algumas coisas Se nós fôssemos pessoas Que tem o conhecimento De educação financeira Talvez isso não estaria acontecendo Pessoas que colocam 50 mil reais no investimento Tiram E pegam o benefício Mas não quer usufruir Também O ônus Só quer vir para você E não quer que o banco Tenha também Então olha que coisa impressionante O banco está te dando Um cartão ilimitado Para o titular Para 5 adicionais E estava dando Para convidados Muitas pessoas Colocaram os 50 mil reais No investimento Tirou de lá Por algum motivo Ou fizeram carrossel Com investimentos Igual fizeram Com o banco de Coval Numa época Onde uma família Pegou os 50 mil reais Pegou o cartão Deu para o outro Pegou Colocou E foi pegando o cartão E todo mundo Com o cartão titular Cada um com 5 adicionais Imagine o que eles devem ter feito Com esse cartão Para a Genial Em tão curto prazo Seis meses E tirar o benefício Do convidado Coisa gravíssima Deve ter acontecido Nós temos vários casos No canal Que eu já mostrei Não membros do nosso canal Mas nós mostramos Alguns casos De internet De pessoas Que estavam usando O cartão Em desacordo Com o que rege O cartão de crédito Usufruindo Em menos de 3 meses 300 acessos Em sala VIP Ou seja Com certeza Venderam cartões adicionais E aí Você pega Esse cartão Com bons benefícios Porém Sem anuidade nenhuma Não tem custo De anuidade Não tem tarifa E ainda o valor Para solicitar o cartão É 50 mil reais Então quando você olha isso Logicamente Que você Acaba vendo Que o banco Não suportaria A pressão Por muito tempo E por isso O banco genial Acaba tirando Os acessos Dos convidados E agora exigindo Que mantenha 50 mil reais Para manter Os benefícios De sala VIP Recentemente Santander também Fez uma mudança Drástica Tirando Dos adicionais Os convidados E também aumentou A anuidade De 1.290 Para 2 mil reais E também aumentou O nível De isenso Anuidade Para 30 mil De gastos mensais O BRB também Fez mudanças Que agora A partir do dia 15 Do 11 O cliente Precisa gastar 5 mil reais Titular Para manter Acesso A salas VIP E os adicionais Tem que gastar 3 mil reais Para poder Manter acesso Em salas VIP Ou seja Todos os bancos Vêm fazendo mudança Recentemente O Cicred Retirou os acessos Limitados Do cartão black Mantendo apenas 12 por ano O Cisprime Retirou os acessos Limitados Mantendo apenas 12 por ano E por aí vai Então vocês estão vendo Que esse movimento Que vem acontecendo Não é só de um banco São vários bancos Que vem fazendo Uma mudança drástica Referente a salas VIP Tá certo? Mas eu quis trazer Para vocês esse assunto Para que vocês soubessem O que aconteceu De fato Com o cartão black Da genial Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Vai para o Alex Costa Um grande abraço H. Menon Santos Um grande abraço Maria Cristina Silva Um grande abraço E Joca Rodrigues do Santos Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau